Fala aí galera do YouTube, para quem já está aí fã do canal, quem já está inscrito, já viu alguns vídeos anteriores, pode perceber que agora eu tenho espaço para trabalhar. Me mudei, agora eu estou em uma casa, estou no norte do Brasil, no estado do Pará. A DR está aqui, está desmontadinha, trouxe comigo do Rio. E eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas aí, que a moto está meio esquisita esses dias. O que aconteceu foi o seguinte, uma coisa que eu percebi, abri o filtro de ar, infelizmente não consegui tirar uma foto no dia, o filtro de ar tinha descolado, acho que dá até para ver por aqui. Dá para ver um pouco por aí. Essa parte aqui, que é a parte de cima do filtro, descolou dessa parte de baixo aqui do filtro, e essa parte de baixo ela dá uma volta, e é onde esse círculo se une, também estava descolado. Então assim, o filtro estava todo aberto dentro da caixa de ar. Então quando eu estava andando, o carburador é a vácuo, né? O diafragma aqui em cima, ele varia em função do vácuo. E qualquer diferença que dê de entrada de ar no carburador, vai afetar a aceleração. E aí minha manchalela estava muito esquisita. Colei aí o filtro de ar usando cola de contato, era o que eu tinha aqui, funcionou bem, está bem colado. Até olhei, resolveu o problema por enquanto. Depois vou ver aí se eu compro um filtro da molde espuma, que eu já vi que está em nacional para ela. Não é muito caro. E aí eu aproveitei para continuar dando uma olhada aí. Tirei as velas, está aqui os dois cabos de vela estão soltos. E aí vem o tema do nosso vídeo de hoje, que é o seguinte. Eu estou aqui com as velas. São, para quem está vendo aqui, são quatro velas. Aí alguém vai falar assim, nossa senhora, agora a DR é com quatro cilindros em linha. Não, infelizmente não é não. Mas isso é uma coisa que eu tenho que admitir. O engenheiro da DR foi um cara safo. Coisa de Suzuki mesmo, né? E está aqui. A DR usa, não vou ver se vai dar para ver direito ali. A DR tem dois buracos para vela. Um aqui e um aqui. Aqui a minha bobina. Da DR. E aqui eu tenho os dois cabos de vela. Um das duas velas. E aí, o que acontece? Eu não sei se alguém já usou esse tipo de vela. Essa aqui é uma vela de irídio. Muita gente coloca aí em motos menores, monocilindros, para dar uma melhorada na moto. Eu tenho uma outra aqui que está mais limpinha, né? Essa aqui é uma CR10EX. Lá vocês podem ver aqui que ela tem grau térmico 10. Eu tenho uma outra vela aqui, um outro par de velas, que foi o que veio na moto, que eu tirei para botar essas irídios. Que é uma CR9E. É uma vela convencional, grau térmico 9. Qual é a diferença? Eu acho que deve dar para ver bem aí no vídeo. Você tem um eletrodo na convencional. O eletrodo, ele é grandinho, gorducho. Está um pouquinho suja essa vela. Essa aqui dá para ver melhor um pouquinho. Está ali o eletrodo ali no meio. E aí, qual é a vantagem da tal da irídio? Na vela de irídio, o eletrodo central, vocês podem ver ali que ele é bem fininho. Ele é feito de irídio, que é um metal que é super resistente. Essas velas aqui devem estar na moto a uns 20 mil quilômetros. E realmente o eletrodo está novo em folha. Realmente é bem durável. Porém, o que ninguém diz para você é o seguinte. O eletrodo, aquela parte pontudinha ali, é de irídio. Realmente é. Porém, a parte de cima não é. É do mesmo material que a vela comum. Então, o que acontece aqui? A esse, com certeza, eu não vou conseguir mostrar no vídeo para vocês, infelizmente. Mas, aqui, na parte onde as centelhas vão dando, na parte de baixo aqui, né, nesse bornezinho do eletrodo aqui, está boleando, entendeu? Não vai dar para ver no vídeo. Provavelmente não vai dar para ver no vídeo, mas está boleando. Então, está com um buraquinho aqui embaixo. Então, apesar do eletrodo central não desgastar, o eletrodo de cima desgasta igualzinho um eletrodo convencional. Então, assim, na prática, se você tem uma moto monocilíndrica que só tem uma vela, passar de uma vela dessa aqui convencional para a vela de irídio, que o eletrodo é menor, então vai te dar uma queima mais uniforme no cilindro, ajuda? Ajuda. De fato, ajuda. Eu já tive uma XT-225 e quando eu botei a velinha de irídio nela, ajudou bastante. Agora, na DR-650, que é o caso aqui da minha DR, o engenheiro já colocou duas velas trabalhando uma do lado da outra dentro do cilindro para dar a explosão. Por que o cara fez isso? Porque é para já dar uma queima mais eficiente. Então, assim, posso falar com experiência de causa, já rodando com essas velas irídios há uns três anos, talvez mais tempo ainda, que não compensa, no caso de, eu vou dizer, qualquer moto que tenha mais de uma vela por cilindro, não sei quais outras motos também têm duas velas por cilindro, eu acho que a BMW 650 tem, não tenho certeza, mas se a sua moto tem duas velas para um único cilindro, você não precisa comprar uma vela de irídio, vai ser um gasto de dinheiro que você vai jogar fora, porque, apesar do eletrodo central realmente ser mais durável do que a vela convencional, o eletrodo de cima não é, e ele vai desgastando normalmente. Eu já tive que dar um apertinho nesses eletrodos aqui duas vezes para regular o tamanho, né? Para quem não sabe, aqui, nas minhas ferramentas, você pode comprar um calibrezinho de lâminas desse aqui, isso aqui é super barato, qualquer loja, agora eu não posso encostar, é mais rápido, porque está tudo cheio de óleo aqui. Aí aqui você tem aqui, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, 0,20, esse aqui é 0,70, 0,75, para você medir as velas na DR, se eu não estou enganado, é 0,7, ou é 0,7 a 0,8, ou é 0,6 a 0,7, não estou lembrado direito. Aí o que você faz, você pega a vela, você pega o calibre, e aí você coloca aqui, e vê se tem folga ou não tem folga. Aqui ele está com uma folguinha, eu vou ter que, provavelmente, dar uma apertadinha, essas outras velas estão todas na mesma situação. Tem uma folguinha pequena, se eu botar uns 0,7,5 aqui, provavelmente ele vai encostar. E aí você, para regular, o que eu geralmente faço é pegar uma madeirinha, aí, não sei se é melhor a técnica, e eu pego uma madeirinha e forço para baixo na madeira, assim, até ficar na... Aí eu vou medindo com o calibre de lâminas, para ver se fica na posição que eu quero. Então, galera, é isso aí. Minha opinião sobre vela convencional, ou vela iridium, no caso de uma moto monocilindra, que até vale a pena, mas você tem que lembrar que o eletrodo de cima desgasta igualzinho numa vela convencional. O que não desgasta é o eletrodo pequenininho aqui do centro. Esse eletrodo pequenininho, ele não desgasta, realmente não desgasta, mas o de cima desgasta igualzinho ao outro. Então você tem que regular a vela, a abertura da vela igualzinho à outra, entendeu? E eu não sei se a durabilidade da vela é tão maior assim do que da convencional. E se a sua moto tem duas velas por cilindro, como é o caso da DR, não compensa você colocar a vela de iridium. Eu, particularmente, depois que essas velas de iridium começarem a der problema, quando chegar numa quilobetragem que eu precise trocar, eu vou botar a vela convencional de novo. E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, que eu não sei se a galera aí reparou, né? Eu tenho aqui uma vela grau térmico 10 e uma vela de grau térmico 9. Qual é a diferença? A vela de grau térmico 10, se eu não estou enganado, eu acho que é, é porque eu às vezes me confundo, mas a grau térmico 10, ela vai dissipar menos calor através do conjunto da vela. Então, o que acontece? Quando você está rodando, por exemplo, só na cidade, você liga a moto, faz um percurso de 20 minutos, de 30 minutos, e já desliga a moto porque você chegou no trabalho, uma vela de grau térmico 10 não vai esquentar o motor para a temperatura ideal de trabalho, porque ela vai dissipar menos calor no ambiente. me desculpe, ela vai dissipar mais calor no ambiente e vai manter o cabeçote em uma temperatura mais baixa. Então, se você faz um trajeto muito curto, como por exemplo é o meu caso, e é por isso que eu estava até fazendo isso na moto, eu vou voltar com as velas de grau térmico 9 para a DR porque eu faço um trajeto muito curto e eu acho que a moto se comporta melhor porque ela esquenta mais rápido, então rapidinho ela já está na temperatura normal de trabalho dela e a marcha lenta fica mais estável. O que acontece também, se vocês olharem aqui, essa vela aqui que é de grau térmico 9 eu acho que eu não limpei ela desde que eu tirei ela da moto. Você pode ver que ela está bem limpinha. Já a 10 ela está mais suja. Por quê? Porque como ela dissipa mais calor no ambiente, o cabeçote fica mais frio e ela não chega na temperatura de auto limpeza, porque existe uma temperatura ideal que faz a carbonização soltar sozinha das velas e isso depende de motor para motor. aí geralmente no manual do fabricante vai estar lá escrito, né? Eu vou até pegar aqui para vocês, eu vou parar o vídeo um pouquinho e vou pegar o manual. Bom, galera, continuando aqui com o vídeo, está aqui. Olha só, isso aqui não é um manual de serviço nem nada não, tá? Isso aqui é um manual do usuário da DR. Quer dizer, aquele manualzinho que vem com a sua moto. Olha o que está escrito aqui no manualzinho que vem com a moto. Está escrito o seguinte. Aviso, blá, blá. Aí está aqui, ó. CR10E ou CR9E. Grau térmico 10 ou 9. O 10 é o padrão, o estándar. Agora, o grau térmico 9, ele diz o seguinte. Se o plug, se a vela padrão está molhada, aparentemente molhada, ou muito escura na sua cor, troque por este plug. Por que ele está dizendo isso? Porque a vela de grau térmico 9 vai esquentar mais o cabeçote. Ela vai dissipar menos calor para o ambiente. E, com isso, vai fazer o motor trabalhar mais quente, o cabeçote trabalhar mais quente, a vela vai trabalhar mais quente e vai soltar melhor os depósitos de carbono, né, da queima da mistura. E está aqui, está aqui no manual do usuário, 0,7 a 0,8 milímetros de folga. Então, assim, deem a devida atenção para o manual do usuário da moto de vocês, que tem muitas informações interessantes. Para quem não tem o manual do usuário da própria moto, aqui é o meu documento da minha moto. Está tudo guardadinho aqui dentro. Então, assim, eu não estou fazendo nada que seja uma modificação radical. Na verdade, isso é uma adaptação. É o que eu falo assim. Já falei isso em outros vídeos, eu acho. O fabricante, ele faz a moto para o geral. Entendeu? Ele faz a moto para o geral, para o uso mais geral possível. Está aqui, vela padrão, grau térmico 10. Por quê? Porque alguém que vai pegar uma estrada, que vai pegar duas horas de estrada direto, não quer que o motor esquente rápido, não é o uso ideal. Com duas horas, com uma hora de estrada é que o motor que vai chegar na temperatura ideal vai manter essa temperatura pelo resto da viagem toda. Vamos dizer que o cara pegue seis horas de estrada. Rio e São Paulo, quatro horas. Então, você tem que adaptar a sua moto para o seu uso. Eu uso uns pneus MT90 que eu acho que são fantásticos para o que eu uso, mas para uma pessoa que talvez ande mais na lama, um MT40 seria o ideal. E ela vem com MT60 de fábrica. Então, você tem que adaptar a sua moto ao seu uso. Mesma coisa das velas. Ela vem com vela 10 e eu vou aqui botar uma vela de grau térmico 9 que eu já usei na moto, já sei como se comporta. Então, para mim é mais fácil fazer esse tipo de modificação. Mas você pode consultar o teu manual da moto, ver se ele te recomenda o agro térmico da sua vela padrão. E se você ver que a sua vela, que nem eu mostrei ali, está muito molhada, não está limpando direito e você está com uma mistura adequada, primeiro você tem que saber que a mistura está adequada. No meu caso, a mistura está adequada. E aí sim, entendeu? Quando a mistura está adequada e a vela ainda assim não está apresentando a coloração ideal, você pode estar usando uma vela de grau térmico inadequada para o seu trajeto. Trajeto muito curto, você pode usar uma vela de grau térmico 9 ao invés de 10, no caso do meu caso. Você desce um número. Se a padrão da sua moto é a 7, você pode usar uma 6. E o contrário também é vale. Se você ver que a vela está branca, esbranquiçada, e a mistura está ideal, talvez seja uma ideia. Ou o motor está esquentando muito, muito rápido, você pode tentar botar uma vela de grau térmico mais, um grau térmico superior, ao invés do 10, botaria, por exemplo, o 11, para fazer o motor esquentar menos. Só que dependendo do motor, isso pode ser uma diferença muito grande ou não. Como eu já mostrei aqui, o próprio fabricante recomenda 9 ou 10. Eu vou botar 9 aqui agora e vou finalizar a montagem da moto. Queria também aproveitar para agradecer aí que o vídeo, o vídeo não, o canal em si está com mais de 100 inscritos e pô, eu estou achando isso muito, muito, muito maneiro. Eu queria agradecer a galera que tem postado comentários aí nos vídeos. Agradecer também o meu amigo Rubens que me, vamos dizer assim, me emprestou, né? Mas, de fato, eu ajudei ele a comprar a XT, que eu botei os vídeos da XT no canal, o pessoal aí curtiu pra caramba. Eu agradeço a galera aí que curtiu os vídeos da XT. E eu estou vendo aí, estou pensando seriamente porque aqui em Belém o trânsito assim é muito mais tranquilo que no Rio de Janeiro. Eu estou achando a DR uma moto assim muito grande para andar aqui na cidade, entendeu? Então, talvez eu vá trocar ela por uma moto menor. Estou pensando ainda o que eu vou fazer. Talvez eu compre uma menor para manter e ficar com ela e uma menor. Vou ver o que eu vou fazer ainda, estou pensando. Entendeu? E aí, se eu comprar uma motinha diferente, bom que vai ter mais vídeo aí no canal, né? Vou fazer tudo o que eu fiz nessa moto, tudo o que eu fiz na moto na XT do Rubens, né? Eu vou ajoitar se eu comprar uma motinha diferente aí e aí a gente vai ver o que a gente vai fazendo, né? Estava dando uma olhada na mais virago 250 que eu já havia anunciado aqui, bacana, entendeu? Estou pensando no caso de uma scooter também, nunca se sabe. Vamos ver aí o que vai aparecer. E é isso aí, galera. Agradecer de coração para o pessoal que tem postado e tal. E falar que para quem está assistindo mesmo, entendeu? Quem está assistindo até o final dos vídeos, quem está assistindo tudo, por favor, cara, comentem, comentem mesmo, diga o que você gostou no vídeo, diga o que você não gostou no vídeo, diga o que você gostaria de ver, mais detalhes sobre o que eu falei naquele vídeo, ou então um assunto que você acha interessante, que eu nunca abordei em nenhum vídeo antes, ou mesmo que eu já tenha abordado em outro vídeo, posso abordar em mais detalhes, entendeu? Eu aqui mexendo no ADR, por exemplo, agora, vi que esse meu, essa minha, minha proteção aqui do, a sanfona está rasgada, né? rasgada faz um tempo já, mas só agora eu reparei, estava vazando um pouquinho de óleo aqui, eu já limpei, né? Mas estava vazando óleo aqui, então eu vou ter que encarar a desmontagem dessa suspensão toda aí, eu tenho as peças todas aí já prontas para trocar, vai ser uma parada super nova, né? Vai ser uma parada legal para eu botar aí no canal para vocês, mas independente das minhas necessidades, se alguém quiser saber alguma coisa, algum assunto, alguma coisa que eu possa fazer, inclusive eu desmonto a DR e faço, entendeu? Eu mostro se não me der muito trabalho, né? Assim do tipo, porque eu preciso da moto todo dia para trabalhar, então eu não posso ficar com a moto desmontada, mas é um final de semana que eu conseguir desmontar, mostrar o que alguém está perguntando, entendeu? O CDI da moto fica aqui, a bateria está aqui, não só da DR, né? Assim, mas se quiserem que eu fale um pouco de teoria básica de eletrônica ou qualquer coisa parecida de mecânica, o que eu souber, eu adianto aí para a galera. E é isso aí, agradecer, sim, desmontar a galera que tem assistido, comentem, por favor, comentem e deixem sugestões para os próximos vídeos que eu acho bem importante, assim. Valeu, galera, muito obrigado aí, até o próximo.